Evolve Evolve Não parou de ganhar destaque desde a primeira demonstração na E3 de 2014, quando recebeu o prêmio de melhor jogo do evento. Com a promessa de ser um dos maiores títulos de 2015, o game te dá a opção de jogar como caçadores que devem impedir a ameaça iminente da vida selvagem do planeta, ou então como o próprio monstro, cujo único objetivo é destruir todo e qualquer rastro de civilização. Shear é um planeta inóspito, com fauna e flora nada amigáveis para as frágeis condições humanas. Tudo ia bem com a colonização terraque até a aparição dos maiores monstros do planeta. Nesse momento, os melhores caçadores do universo foram chamados para salvar a colônia ou então resgatar quem sobrar dos escombros. A desenvolvedora por trás do título é a Turtle Rock Studios, a mesma responsável por Left 4 Dead. Evolve segue os padrões da desenvolvedora focando no multiplayer e no trabalho em equipe. Porém, cada jogador possui uma classe com papel distinto que deve realizar sua função na hora certa para contribuir na vitória. Esse é o principal elemento do game e a maior característica para distinguir o título dos outros jogos da Turtle Rock. A adição de classes torna Evolve muito mais dinâmico, pois os padrões de mata-mata dos games multiplayer não têm espaço na mecânica de jogo, forçando os personagens a desempenharem suas missões corretamente para triunfar. A jogabilidade funciona muito bem quando você tem um grupo de amigos para te acompanhar na caçada, já que todos estão unidos sobre a mesma estratégia. Existem quatro papéis para assumir, Assalto, o grandalhão mais forte do time, Suporte, o cara que vai garantir diversos benefícios ao grupo, como a invisibilidade, Armadilheiro, uma das classes mais importantes do jogo, responsável por prender o monstro no domo de energia, e por último, um médico que consegue curar os aliados. Toda classe possui três personagens com habilidades diferentes que são liberados no decorrer da jogatina. Em contrapartida, o monstro é o lobo solitário da batalha, atacando os caçadores que se distanciam do grupo ou se alimentando da fauna local para ficar mais forte e evoluir. A comida garante armadura e pontos de experiência, mas não recupera a vida. Ao longo da caçada, é possível evoluir até duas vezes, garantindo aperfeiçoamento e novas habilidades ao monstrem. Mas cuidado, o processo toma tempo e te deixa vulnerável por alguns segundos, criando uma oportunidade muito boa aos caçadores. ao atingir o último nível, o monstro deve destruir um relé de energia para ganhar a partida, ou então matar todos os caçadores de uma só vez. Evolve possui gráficos de ponta, criados na CryEngine. O mesmo motor gráfico de Crysis e muitos outros jogos que são referências para visuais de qualidade. O visual, combinado com os efeitos sonoros de qualidade, cria um ambiente muito imersivo durante a caçada. Não existe uma campanha com narrativa em Evolve, mas há o modo evacuação. O contexto aqui é que a colonização falhou devido à hostilidade de Shear. Então, os caçadores são enviados com o objetivo de salvar o maior número de pessoas nos cinco dias restantes para a última nave sair do planeta. Cada dia é representado por uma partida, que varia entre os modos resgate, ninho e caçada, que nunca podem ser repetidos duas vezes seguidas. Grande parte da diversão do game está concentrada aqui, pois há recompensas para o vencedor de cada round. Por exemplo, se os caçadores falharem no primeiro dia, a tecnologia responsável por evitar danos maiores de uma grande tempestade não vai funcionar e o cenário vai ficar alagado, dando vida a plantas carnívoras que funcionam como armadilhas para os humanos. Apesar das mais de 800 mil variações de gameplay garantidas pela Turtle Rock Studio, Evolve demonstra seus primeiros sinais de repetição depois de algumas horas por causa da estrutura de jogo. No modo caçada, o mais jogado online, você sempre repete as mesmas coisas, com poucas estratégias para atingir a vitória. algumas vezes a perseguição ao monstrengo dura mais de 15 minutos, ou seja, um tédio sem fim. E é fácil observar o desbalanceamento do game, porque os caçadores são muito mais lentos durante a busca e muito mais fracos durante a batalha. No outro extremo, quando um time fechado sabe desempenhar bem o seu papel, o monstro sai na desvantagem a maior parte do tempo por não poder escolher o campo de batalha ideal. Esse tipo de coisa fica menos evidente em Resgate e Ninho, quando o jogo força o encontro prematuro entre os inimigos. Porém, raramente você encontra jogadores para se divertir nessas partidas exclusivas do modo evacuação. O modo campanha era um dos elementos mais divertidos de Left 4 Dead e foi deixado de lado aqui. Uma narrativa, mesmo que simples, garantia uma sensação de progressão e conquista. É uma pena que exista uma cutscene tão boa para introduzir o modo evacuação e nada daquilo seja reaproveitado no enredo. Outro ponto que incomodou bastante foi a impossibilidade de escolher a classe desejada, seja ela de caçador ou monstro. Apesar de existir um rank de preferências, muitas vezes jogamos com o personagem menos desejado. No final das contas, Evolve apresenta uma ótima ideia, mas que não funciona tão bem quanto a de outros jogos cooperativos, já que se uma classe específica falhar ao realizar sua função, o grupo todo tem chances enormes de perder. O próprio Left 4 Dead e até mesmo Borderlands utilizam o conceito de trabalho em equipe de uma forma muito mais justa e recompensadora. Apesar de ser divertido nas situações certas, parte do brilho é perdida nas perseguições prolongadas, no desbalanceamento e na exploração de DLCs pagos para estender a diversidade do título. Essa aqui foi mais uma videoanálise do Baixa Que Jogos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.